Olá telespectadores, bem-vindo mais ao programa Mundo O Teto. Há nascer bem-vindo e o programa da Né, a mim se oferece bem-vindos, informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Bebe na insano o mate, também incêndio hospitalar e a Índia. Bebe na insano o nebe foi no Moris, né, lá com vida, a feina acontece incêndio bot e o hospital Maharashtra e o Estado Rico e a Índia. Bebe na insano o nebe foi no Moris, né, lá com vida, a unidade nebe foi tratamento para o bebê foi no Moris e o hospital geral distrital Bangdara. Os incêndio ne, pelo menos, labaric na insano o mate, nao na inheito consegue salva. Aos 7 bachôs que hem bachapá. Unemos a aman, os bebê nebe mate hatêden, incêndio neakontese se ira lá hatêne, tamba he momento, neba pessoal médico haruka se ira bá fatin selo. O que acontece é incêndio? 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 sem pacote na tom ida. A banheira embalagem sem a máquina não aceitava falha para o sistema de codificação para o código primário no código secundário estabelecer a conexão inicial. Finalmente, a digitalização se imprime falha o código terceiro e rala a supervisão. Código de supervisão inclusiva e embalagem vacina COVID-19 se rala a identificação para o processo de produção de armazenamento entrega e embarque no inoculação vacina no mos atua garante lina cirane tu ir duni padrão. Lina produção laboratório Mepiquim iniciau na produção massal e final agosto tina de ruronulo com capacidade de produção anual de U2 estou com atos tolu. Tamba autorização para comercialização adicional para o nova vacina empresa cirane plano atua espan e capacidade adicional para a lina produção. Na sambara prefere só a vacina COVID-19 de China que luta contra a pandemia. China preparado a promover distribuição vacina global reforma justa liudiu para a nação ciranebe só a vacina no mos para a ciranebe presencial exipto. Na sábado se manda remassa da huluk com a vacina Sinopharm que o ministro saúdo exipto se manda remesa e passando testes com a vacina segura. Na quinta-feira paquistão anuncia cata se só vacina 12 estoconida.rua rússi Sinopharm rodifo injeção da lua vacina 12 estoconida resine suficiente em atos nem. Ucrânia nos assinou na acordo de vacina ralou aquis vacina Sinovac 12 estoconida.ca na sábado reta plano ato lança programa vacina Sinovac com a população por cento lima nulo rússi total em mato com rua nulo além na indonesia distribuição vacina na província roto na saunida indonesia se manda vacina 12 estocon tolo lança o programa imunização nacional de lorão san lorra cintolo fula e presidente zoko idoro maksai hanessan em vacina e turquia autoridade saúdi sida alohé la testa da huluk amostra remessa a vacina Sinovac remessa da huluk inclui 12 estocon tolo na parte do negocio 12 estocon lima nulo e tailandes acima 12 in rio atos rua e fula 9 na na raza cala ou na aquislação vacina 12 estocon rua méxico mora assina acordo ida quarta feira na vacina 12 estocon lima russi vacina inativa russi Sinopharm papa francisco ratetem vacina covid-19 la os opção mayber nessa escolha ética rode salva vida santo padre ratoni a comentário con vacina covid-19 banheira a entrevista ao jornalista fábio marchese ragona russi canal televisão tese 5 e dadalia papa francisco ratetem nira plano atos simo vacina covid-19 e semana oin líder igreja católica mundial recomenda bm hotu simo injeção hori protese an no salva em a vida além de papa francisco critica russi 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 vacina tamba considera perigosa ba vida semana próxima e comence a far lo qui semano em amice ha hu halau ian e a vaticano ha halau na reserva e precisa halau ha fiar eticamente hotu hotu precisa simo vacina ne la opção idane han escolla etica tamba itane saudi seitaru malu hoit na vida racic no mos em aceluk na vida ha ul hatene tamba sa em abalo se de an vacina ne perigosa ma ibe se medico fo bu atiak no la perigo especial tamba sa la cor iemu ne han sa recusa suicida ne be ha la precisa explica jane ma be it precisa simo vacina e aloran irak tuir mai vaticano se simo doses vacina covid-19 suficiente odifo injeção ba residente no trebrador sirai e a tempubada que cidad vaticano ne be habitante atusat limanulo inclui papa francisco se ralo lançamento campanha vacinação odifo contra coronavírus tuir plano vaticano se soça vacina covid-19 ne be desenvolve russi pfizer no biontech vaticano ralo hela preparação rode realiza programa imunização vacina contra coronavírus vaticano hanes ane santo quique de mundo ha u inicia on sir ne plano ambicioso vacina covid-19 ro vacina ne be desenvolve russi farmacêutica pfizer no biontech tuir comunicado russi santa serra tetan program se halau e sala audiência ne programa imunização ba doze da huluk russi vacina pfizer ou biontech se for prioridade liuba medico no membro serviço saúde vaticano tuir publicação russi retras tetan mas que ia na preparação rode realiza programa imunização ne hanes coloca on a zeladeira médica ultracongelada rode armazena doses vacina e a temperatura menos graus celsius rito nulo no retrato papa francisco nian irra parede mais bem mese baisame médico no cadeira dentista se imamuk além de cidad que ha certeza banhira papa francisco atusimo injeção vacina rode contra o vírus ne e semana coto santo padre hala entrevista o canal televisão tzg5 prometeu na atusimo injeção vacina e semana ne durante dada lia o canal televisão ne líder igreja católica precisa ter confiança para médicos no labela recusa autosimo vacina né tu santo padre vacina né laus opção mas bê hanessan escolha ética rôde salva idade a an no emaceluk na vida papa francisco nabê completa on atina nual nulo res in hat e fulancotuk lacon on nhe pulmão sorin bê hira sofre moras durante sese o rei mori são menos tolo nulo maioria infectado sere né ma guarda suíça né be hila e a quartel comunitário reino unido aprova vacina rússia universidade de oxford astra janeca rô moderna rô de contra covid-19 ministério saúdi reino unido informa cata regulador sida rússia britânico aprovou na vacina contra covid-19 desenvolve rússia universidade de oxford rússia no astra janeca saianess vacina da rua nebetama iha programa imunização contra coronavírus fó nebe haju badá hulu que reino unido iha dezembro molo reino unido aprovou autorização na emergência da vacina ne cria rússia dupla pfizer bai nante responsável astra janeca pascal sorietateten aprova saune saianess lor importante bai ema luvu quida reino unido tam se reta na vacina faune tam ha tudo bem tolerada simples ato administra no vacina nebe fornece rússia trase rússia lese lucro rússia dados nebe publica inicio dezembro revista médica de lancet vacina ne eficaz 100% nulo rest rússia ban administra vacina dosis rússia completo e eficaz nese atinge 100% se nulo ban administra o dosis metade no dosis completa e dar rússia além do regulador médico reino unido aprova vacina covid-19 rússia moderna usamos para combater vírus reino unido concorda vacina adicional dosis tocos sanulo no ação e vacina rússia moderna amut dosis tocos san do rest nido suplementos se entrega para reino unido e primeira o en hira moderna expande capacidade de produção e a test clínico está avançado para prevenção mora vacina moderna efetiva por cento senulo recinado no reta non aprovação nos Estados Unidos Canadá na União Europea Papa Francisco rússia protese o valor democrático dos Estados Unidos Santo Padre atua pelo de rússia mensagem transmitir rússia biblioteca Palácio Apostólico Vaticano relaciona o assalto rússia partido Donald Trump para edifício Congresso Capitolio Washington para satisfaz o resultado de a presidencial rússia Zoe Biden Rússia 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 afetosa Rússia rússia mensagem saudação rússia 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 onde a calma situação não promove reconciliação nacional, não protege o valor democrático e não abut a sociedade americana. Há uma virgem imaculada, mas nos Estados Unidos, sejam todos os que a gente tem que falar a cultura simbomala e a cultura perdomala e não sejam nesta maneira. Há uma virgem imaculada e não sejam nesta maneira. Há uma virgem imaculada e não sejam nesta maneira. Há uma virgem imaculada e não sejam nesta maneira. Há uma virgem imaculada e não sejam nesta maneira. Há uma virgem imaculada e não sejam nesta maneira. E o faça com todos, com todos os que habitam nesta terra. Seguências do ataque do edifício do Congresso resultam em uma lima mate, incluindo as pessoas e polícias. A polícia detenida em uma barra, no FBI, continua a rússia o público atuando a polícia à identificação, mas ela se não participa e a incidente. Donald Trump aprova a declaração de emergência e a Washington. Eu estou aqui, eu represento... Tudo o comunicado com a Casa Branca, Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprova a declaração de emergência e a Washington e a BSE dura a tolerância de Rússia de Janeiro. Trump declara a situação de emergência que a autoridade norte-americana Bálon preocupa com a ameaça de segurança e a cerimônia de posse da Presidente Eleito Joe Biden e a BSE realização e a semana. A declaração emergência é Washington se permanece e alerta máximo, Molo Biden se mucar no dar Presidente dos Estados Unidos com a ameaça de segurança. A Guarda Nacional dos Estados Unidos se a autorização de Rússia de São Lourdes em Lima, não se a bando turista será a bela visita para o monumento a Sinton, mas desconfia se acontece violência que provoca a Rússia apoiante Donald Trump. Não temos FBI alerta que ataca e a possibilidade se acontece protesto armado e a capital Estados Unidos no Estado Federal de Lima no Lucelluk, Molo a cerimônia não se realiza. Além de não, o representante democrata liou-se conferência em prensa online até membro de polícia em rua no Behalo de Segurança e a Capitólio suspendeu-se a função no agente de polícia na Sinton Lourdes em Lima submete-se a ela para o processo de investigação relacionado ao ataque para o edifício do Congresso e a semana. A cerimônia foi posta para o Presidente Eleito Joe Biden se realiza e a lorra no fulano. OMS preocupa com a nação que a Cira também se dá acesso à vacina a Covid-19. Organização Mundial Saúde Alerta Catac na São Rico se dá um mal fornecimento à vacina a Covid-19 e a Conferência Geral de Aria e a Genebra diretor-geral OMS Tedros Adhanom Gabriessos Ateteng Cooperativa Vacina Internacional que organiza o OMS conhecida com o Narankovac Agora da Dau que é uma assina o contrato a vacina a Covid-19 e a doce em rua que fornece para a nação que é uma renda que não é o preço barato. Tedros Ateteng Cooperativa Vacina e a direita da Hulug para a vacina adicional doce em rua. Mãe be e a nação hat nulo ressin rua ne be composto o se nação rico tolo nulo ressin nen no nação nen horrenda média mac implementa o programa vacina Covid-19. Ida ne significa se la iha tam vacina adicional para a nação que é exira chefe OMS ne afirma que o Stok vacina a vacina ricos iranê a nacionalismo vacina se prejudica para a nação ciracelo que no mundo toma Tedros Ateteng faz vacina para a nação selo com forma equitativa se salva vida se estabiliza sistema saúde no cítulo economia global recupera rolalais além de NET OMS vacinação justa se a menos infecção no se a menos mutação vírus Presidente de Portugal Marcelo de Souza teste positivo Covid-19 Portugueses Acabei Tui comunicado Nebe Fossai Rússi Gabinete Presidência Ateteng Atual Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza Nebe Bu que mantém poder para a rua e a eleição se a realização apresenta resultado positivo para o coronavírus Presidente de Portugal de Portugal se participa em debate presidencial Nebe a agenda na terça-feira Nebe A reunião com o especialista de saúde que discute detalhes com o bloqueio Nebe Fossai na quarta-feira Nebe Maibé Comunicado Nebe divulga e o site oficial Gabinete Presidência Ateteng Marcelo Rebelo cancelou a atividade rota e informou a situação do primeiro-ministro António Costa do ministro de Saúde Marta Timido Seu estado português se isolou na residência oficial de Lisboa Resultado positivo no moço foi no relógio Fulano Marcelo Rebelo contou que se infectou o virus Né Há fin de semana Portugal renova estado de emergência durante Loro Sanolú Resen Lima Lhe Conferência de imprensa e Lisboa Primeiro Ministro António Costa Bloqueio foi que o controle de infecção coronavírus se está em vigor na sexta-feira Executivo declarou jornalistas que o bloqueio semano foi aplicado entre março e abril e a onda pandemia da Hulu Se foi exceção da escola pública no privado ser a restrição da circulação se relaxa a eleição presidencial e a Rona Lour Senhat Fulano eleito ser a urnas baseia a regra na estabeleção e a março e a atividade de negócio roto na bela essencial inclui cabalereiro se itaca restaurante se permite fornecer serviço takeaway supermercado farmácia padarias posto gasolina no banco se continua a loja para o público turlei Portugal regulamento da extensão emergência se ralo revisão e a Louros em Lima mas António Costa provavelmente regra nessa e dura para fulanguida O Conselho de Nist decidiu que a partir das zero horas do próximo dia 15 volta a vigorar em Portugal de uma forma generalizada o dever de recolhimento domiciliário que reforçamos as medidas para a obrigatoriedade do teletrabalho e que as ações que já existiram em março e abril manter-se-ão as regras que repomos são essencialmente as mesmas que vigoraram entre março e abril com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais no próximo dia 24 de janeiro e com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes e por isso iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos é que a mesma esperança que a vacina nos dá de que podemos vencer a pandemia é a mesma esperança que alimenta o relaxamento que torna mais perigosa esta pandemia Portugal não é habitante que se tocou no resen ida agora relata uma matemática de covid-19 que se reivindicar no caso de infecção que se reivindicar no sida o aumento do número de infecção desta celebração natal ao sistema de saúde e a pressão laran Portugal foi uma vacinação que se reivindicar no resen rua contra o coronavírus Grupo prioridade do programa imunização NEMAC Profesional Saúde Linha Frente no Residente Hilar Idosos Indonésia aprova uso emergencial da vacina coronavírus contra covid-19 vacina coronavírus vacina coronavírus e eficácia 12% nido nido 5% Penel Lukito afirma admiti uso emergencial laos harina de reza de celine fase de celine vacina ocidental mas dependemos sobre os resultados do ensaio clínico fase da TOLU que realizam o Brasil na Turquia. Além disso, aprovação do uso emergencial e também a imunosensidade, segurança e eficácia com a vacina Coronavac, que é o padrão de ser estabelecido com a Organização Mundial Saudita. O DENPO memberi a persetujuan pengguna na condição de emergência, emergência autorização, para a vacina COVID-19 que a vacina Coronavac, produci Sinovac Biotech Incorporated, que trabalha com a VT Bio Farma. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efeksi vaksin adalah 50%. Efeksi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19 di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! krisis ekonomi kena saudi ni benda saun ni enfrenta. Indonesia simu una vacina CoronaVac dos Estokontolu no tur cronograma iha temputir mai se simu tam vacina ne dos Estokontatu si darwa nuluresin rua. Presidente Indonesia Joko Widodo simu insesan vacina COVID-19 russi Sinovac. vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penuntungan. penularan virus Corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Joko Widodo simu insesan vacina CoronaVac ne iha ambito ato fo inoculação ba ematokon ato si darwa nuluresin walu ro vacina CoronaVac os estesino vacina ne berretanon aprovação ba uso emergencial iha segunda-feira ne. Malásia declara estado emergência rodi ralo controlo ba caso infesan COVID-19. Lirai Malásia Abdullah Ahmad Shah fo on aprovação ba pedido governo rodi declara estado emergência nacional nebese dura to loroni da fula nagustu. Situação estado emergência se iha mudança depende ba desenvolvimento caso infesan. Relaciono estado emergência nacional da Ruakne habitante Sira e Akuala Lumpur, capital Malásia considera diak tam bela fo espasso ba governo rodi ralo controlo ba caso COVID-19. Bloqueo da Ruakne rigor liu no ame la hipermissão ato lao sai. Mai bem medida ne diak tam be ame consegue ralo controlo ba moras ne. Hiha bloqueo da Ruakne graça a Deus ame sira ro negoci kikne hiha permissão ato ralo operação. Tamba ne ame menane. La precisa ajudar rumo a si governo. Agora ame mos retan permissão ato ralo negoci. Agora ame concorda ro medida ne. Ro declaração estado emergência coronavírus ne. Se suspende atividade parlamentar tofula nagustu. No se suspende mos qualquer manobra sira ne. A cara que ato realiza fale eleição antecipada ou de forma fale governo fono. Medida emergência ne. Se foi o poder extraordinário ba primeiro-ministro Muhyiddin Yassin. Rony Gabinete inclui a poder auto-introduz fale lei fono ruma sem aprovação rus e parlamento. Se foi o governo malásia ne. Garantia ba população rotu cada. Situação emergência ne. Lá os golpes militar. Contra a covid-19 doze estocontolo nulo. Rússi laboratorium Atra-Zeneca. Além de ne. Vietnamos negocia. Rela aquisição vacina. Rússi Pfizer. Nó empresa sira selo. Ia conferência ba imprensa. Vice-ministro saúde vietnam hateteng. Executivo Hanoi concorda ona atu sosa vacina ne be desenvolve husi Atra-Zeneca ho Universidade Oxford ho de realiza vacina sang ba ema tokon sanuloresin lima. Vacina ne se disponível ia trimestre da huluk tinang ne. Vice-ministro saúde ne informa mouskataq. Vietnam negocia hela atu sosa tam vacina husi Pfizer Sputnik V husi Russia no China. Conaba vacina Sputnik V governante ne rateteng Vietnam halor ela negociação com a empresa estatal atu produz vacina ne internalmente maibese continuo a utiliza tecnologia no conhecimento husi Russia. Ia fulang agosto tinangkoto governo Hanoi anunciou na acordo ida rode reserva vacina ne doze estocon lima nulo no atus ida lima nulo. Maibeto agora Vietnam sida pública calendário distribuição. Além de ne aquisição vacina vice-ministro saúde Vietnam hateteng, nação ne preenciona kriteria ho de hola parte ba programa COVAX ne be lidera husi OMSI ho de assegura aceso ba vacina COVID-19 li uliu ba nação sira ne be arrenda kik no media. Li husi programa ne se facilita nação ki axira simu doze vacina por cento sanuloresin nem husi total população. Além de ne empresa nanogue em Vietnam, desenvolve hela vacina nano COVAX ne be halo o ne ensaio clínico ba humano ia dezembro no tuir vacina da rua, desenvolve hela husi instituto vacina no biologia ne be tuir plano se lança ia fulang ne. Ia sorin seluk, Ministro Tailândia anuncia katak ia fulang oin nação necessimu remessa vacina da huluk, husi empresa farmacêutica Sinovac China ho total doze estocon rua. Governo Tailândia moça huona a produção local ba vacina husi Atrazeneca ho Universidade Oxford Reino Unido. Vacina ne se distribui ia inicio fulang maio. Tuir plano ia tinang nenha larang, autoridade Tailândia se realiza vacina por cento lima nulo, husi total população por cento rito nulo. Nova Zelândia aplica regra fulang o viajante estrangeiro tem que atudo o resultado do teste negativo COVID-19. Governo Nova Zelândia adota fale regulamento fulang o viajante sira-neveatotama e a nação ne obrigatoriamente tem que atudo o resultado do teste negativo coronavírus, pelo menos lorantolo antes. O regulamento ne se aplica para o viajante sira-Rússia-Estados Unidos no Reino Unido, no Ireloron Heracto Irmai se aplica moço para a nação sira-neveatotama. Mas bem, viajante sira-Rússia-Austrália na nação pacífica sira-neveatotama livre a Rússia o regulamento fulang. Ministro Resposta COVID-19, Chris Hiepkins, até a dan, atualmente Nova Zelândia e a Sorte-Diak tamo sucesso combate a propagação do vírus ne e a comunidade. Mas bem, Nova Zelândia continua antecipa onde prevê-ne caso importado COVID-19. Nova Zelândia considera nessa nação ida e o mundo, neve sucesso, ralo o controle da COVID-19, notou agora a infeção ne e a radaite que a espalha da comunidade sira e a nação ne. Atualmente, caso positivo, neve resiste em Nova Zelândia, mas caso importado, o rússia visante sira-neve, mas rússia estrangeira. Atividade de população Nova Zelândia, rá-ru lá o normal, cidadão sira, lá precisa ou na tal máscara, não mantém distanciamento social, escola no escritório sira, rá-ru, ralo a atividade, rá-ru, a tempo, se dá o começo da pandemia. Ato mantém comunidade livre em rússia COVID-19, então agora o governo Nova Zelândia se continua a atacar a fronteira para a turista sira. Para a sira-neve e a permissão atutama para Nova Zelândia, mas cidadão nacional neve foi em vila rússia estrangeira. TELESPETADORI, SIDANE MACRON, SE PROGRAMA MUNDO TETON, ITA SORMALU, FILA FALEIA DI SANTU IRMAI, IA DEUS. TELESPETADORI, SIDANE MACRON, SE PROGRAMA MUNDO TETON, ITA SORMALU. TELESPETADORI, SIDANE MACRON, SE PROGRAMA MUNDO TETON, ITA SORMALU.